Fala galera aqui do canal Tudinho TV, no vídeo de hoje eu vou comentar e fazer um resumo pra vocês do capítulo 100 da novela Segundo o Sol. Se você quer saber, roda a vinheta! E aí gente, eu anotei ainda quando eu estava assistindo a novela os pontos que mais se destacaram e dá pra eu fazer um resumo. Assim que começou a novela, o Remy invadiu a casa dos Falcão e estava conversando com a Luzia. E aí ele contou pra ela que o filho dela, o Valentim, tá vivo. Só que ele não contou que é o Valentim. Ele falou que o filho dela tá vivo e se ela quiser saber quem é ele, ele vai levar até ele. Só que antes ela precisa pagar um milhão. Aí ela falou que não tem dinheiro, aí ele diminuiu pra 500 mil e falou que podia pagar de duas vezes. Aí ela ficou meio em dúvida, primeiro falou que era mentira, depois começou a acreditar nele. Aí ela acreditou no final e aí a dona Naná apareceu no quarto. O Remy teve que pular a janela pra Naná não ver ele e ele ser descoberto. E o segundo fato é que o Remy chegou na casa da Carola e na hora que ele chegou lá, ela tava chorando. Porque ela achou que os capangas que ela tinha arrumado tinham matado ele. Aí ele chegou lá e falou que ele não tava morto. E aí ele tava com um pedaço de madeira assim na mão e falou que ia matar ela. Só que aí ela chegou, beijou os pés dele e aí ele pegou ela e jogou na sacada. A pessoa jogou na terapete que ele ficou segurando as mãos dela. Quase que ela caiu, só que aí ele falou assim, ou você me dá 7 milhões e meio de dólar ou eu te jogo. Aí ela falou que ia arrumar os 7 milhões e meio. E aí ele levantou ela, né? E amarrou ela com um fio de energia e pôs um canivete na boca dela. Agora eu abri um parêntese porque eu achei a atuação da Débora Seco e do Vladimir Brista muito boa. A Débora Seco estava passando sofrimento durante a cena e o Vladimir Brista fez com que todo mundo odiasse ele. O terceiro fato é o que aconteceu logo em seguida dessa cena. Que a Nilice tava fazendo um prato lá pra ver se ia passar no cardápio do restaurante. O agenor falou que ia levar até a dona restaurante. Só que aí na hora que ele tava indo levar pra dona restaurante, ele acabou sabotando o prato e cuspiu no prato. E a Nilice viu e a Cacau ia pegar o prato e ela chegou na hora, pegou e trocou. E o agenor é o ranço dessa novela. Logo depois disso, né, com a mesma continuação, a Cacau, ela viu no restaurante o Robert Val. E aí ele insistiu pra ela pra eles irem dançar o samba e ela acabou topando. Mas eu acho esse casal totalmente sem química, eu prefiro Cacau e Edgar. Depois, né, a família inteira tava se unida na casa dos Falcão, que eles iam viajar pro Buran. E aí o Valentim acabou tocando no assunto de que ele ia morar com a Rosa e com o filho em Londina. E o Ícaro ficou com ciúmes e começou a dar indiretinhas pro Valentim. Aí nessa mesma continuação a Luzia e o Beto chegou. Aí a Luzia falou que eles não iam mais pro Buran, que ela tinha um problema pessoal pra resolver. E era o Remy. Logo depois, a Luzia foi até a casa de Cacau e contou pra Cacau e pro Groa que o Remy falou que o filho dela tava vivo. E o Groa ficou, de princípio, achando que era verdade, a Cacau que não. Mas depois os dois acharam que era mentira, porque ele tinha pedido dinheiro. Mas a Luzia ainda continuou insistindo que é verdade. Ai, esse minuto vai acabar. Logo depois, cortou pra Manu e pro Ícaro no estúdio do Beto, que eles não iam mais ver achar pro Buran. E a Manu tocou no assunto. Mas, Ícaro, você ainda confia na mãe? E aí ele acabou falando que ele ainda desconfia dela. Mesmo depois de tudo que ela fez por ele, ele continua desconfiando dela. Então eu acho que essa trama não vai sair disso. O Ícaro vai continuar desconfiando dela, voltar pra Cacau e Gaurita. A Manu vai comprar a cabeça do Ícaro, não vai, não sei. Mas o Ícaro tá ficando chato na novela. Aí depois, né, o Valentim chegou no apartamento deles e viu a Carola toda amarrada com fio e com canivete na boca. E aí a Carola não falou que foi o Remy, ela falou que foi dois ladrões que entraram, levaram tudo e amarraram, amarrou ela. Aí o Valentim perguntou do Remy, ela falou que ele tava lá, mas escondeu, não ajudou em nada. O Valentim ficou com raiva do Remy, mas o Remy não tava lá mais na casa, então o Valentim não conseguiu achar ele na casa. E depois disso, rolou o quarto intervalo num capítulo só. Não para de passar a moto. Rolou o quarto intervalo num capítulo só. E olha que a novela começou 10 horas e foi terminar apenas 11 e meia. E ainda deu 20 milhões de intervalos. Depois, o Roberval tava humilhando a família Taíde. E também tem razão de humilhar mesmo, porque se eu fosse ele, ele fazia a mesma coisa. E aí ele tava xingando o Severo, humilhando a Zefa, a... Como é que chama? A Cacau e a Rochelle puxar saco. E aí ele falou pro Severo que ele ia ser o motorista. E mandou ele lavar o carro. Aí a Rochelle falou assim, ah, acho justo. Porque se o filho um dia foi motorista do pai, porque o pai hoje não pode ser motorista do filho. E aí a Zefa acabou pedindo pro Roberval parar com isso, mas aí o Severo falou, não, eu vou fazer isso. E foi lá, e apareceu ele lavando o carro. Aí a Manu chegou pra ajudar ele. E eu achei essa cena muito lenta. Muita gente... Esse não é... Resumo, eu tô dando meu opinião. Muita gente não gosta da Rochelle, mas eu praticamente gosto dela. Pela atuação dela, eu achei a Giovanna Nascinotti atuando muito bem nessa novela. E aí cortou pra uma das últimas cenas do capítulo. A Carola foi conversar com a Laureta. E elas acabaram entrando num acordo. E era porque a Carola falou, o Remy falou pra Luzia que o meu filho tá vivo. E agora, o que eu faço? E aí a Laureta deu um truque de mestre e falou pra Carola falar pra Luzia que o filho dela, na verdade, era uma menina. E aí ela não ia desconfiar do Valentim. O final foi a Laureta chegando na casa do Remy. O segurança barro era na porta, avançando a bolsa, só que aí ela conseguiu entrar ainda. E acabou com os dois assim. Eu não me lembro exatamente como que acabou, que eu não adotei isso. Mas eles estavam falando e congelou assim no Remy. E esse foi o resumo do capítulo 100. A minha opinião, que eu acho que não teve a reviravolta que tava todo mundo esperando. Que hoje era o capítulo que a gente ia descobrir o segredo da Laureta e da Carola. Não teve isso, mas teve a Luzia descobrindo que o filho dela ainda tá vivo. Eu gostei praticamente do capítulo e eu achei a cena muito forte da Carola e do Remy. E eu achei uma das melhores cenas da novela mesmo, a cena muito forte. E se vocês tiverem gostado do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.